Olá, meu nome é da Cristina Sampaio Saraiva Bittencourt, eu gostaria de apresentar uma pesquisa que realizei junto com Renata Lopes Pacheco, que é o treinamento psicofísico-lúdico com estimativa manual de peso. O levantamento transporte manual de carga são fatores causadores de lesões pela ausência de ergonomia. De acordo com o manual de aplicação da NR17, os critérios para determinação de carga podem ser biomecânicos, fisiológicos ou psicofísicos. A abordagem psicofísica, que foi a abordagem escolhida nesse estudo, é uma alternativa que permite relacionar as sensações humanas com os outros critérios abordados nas análises ergonômicas. Através das análises ergonômicas realizadas no programa de ergonomia, identificamos algumas situações de trabalho causadoras de dores e desconforto. Nessas atividades, verificamos que os trabalhadores estimavam o peso das peças para decidir se iriam transportá-las manualmente sozinhos em dupla ou utilizando meios mecânicos. Quando questionamos na conversação com os trabalhadores e observamos as atividades, vimos que a informação da variabilidade de peças e da quantidade de peças era uma dificuldade importante a ser considerada, mesmo que a informação do peso dessas peças estivesse no sistema computacional com acesso para todos os funcionários. Na figura abaixo, temos exemplos da variabilidade de peças e pesos diferentes. No Anuário Estatístico da Previdência Social de 2017, os SIDs mais incidentes nas doenças do trabalho foram as lesões no ombro, sinovite, tenosinovite e dorsalgia, que podem ter relação ao transporte manual de carga. As ações de saúde e segurança direcionadas para a prevenção de acidentes devem ser prioridades na manutenção da qualidade de vida do trabalho. Esse estudo objetivou apresentar um treinamento psicofísico lúdico com estimativa manual de peso e seus resultados. Foi realizado em uma empresa de manutenção de motores aeronáuticos e esse treinamento foi contextualizado a partir de situações observadas em análises ergonômicas de rotina do programa de ergonomia. O treinamento foi feito durante a CIPAT. Escolhemos o túnel e a planta que haviam mais funcionários. Teve duração de três dias e foi realizado na sala de descanso do refeitório. A divulgação dele foi realizada nos meios de comunicação internos da empresa e ele foi feito da seguinte forma. Foram colocadas três caixas com pesos diferentes, seis, onze, quatorze quilos, um cartaz informativo na bancada onde estavam essas caixas e as fichas. Os funcionários pegavam a caixa, estimavam o peso, colocavam a sua matrícula, a hora, a data e o peso de cada caixa e colocavam na urna. Os três primeiros funcionários que acertaram ou se aproximaram mais do peso foram os vencedores da atividade lúdica e isso foi anunciado no último dia da CIPAT. Todos os funcionários foram convidados para participar. Na manhã seguinte, aos três dias de treinamento, os dados foram compilados no Excel e foi feita a análise estatística descritiva. Os resultados são os seguintes. Resposta de 493 trabalhadores, sendo uma ficha por trabalhador e em cada ficha três respostas que é o peso de cada caixa. Tivemos um percentual de 4,5% de acerto e o mesmo percentual de subestimação e superestimação, 47,8%. A média dessas amostras das respostas indicou acerto e superestimativas, porém, no desvio padrão, vimos uma heterogeneidade nas respostas. Os resultados dessa pesquisa demonstraram percentuais iguais de subestimação e superestimação. Mesmo com a heterogeneidade das respostas, os resultados indicam a necessidade de abordagens diferenciadas e contínuas de ações ergonômicas para mitigar ou eliminar o risco de transporte manual de carga, porque a subestimação é um risco para lesão ou doença do trabalho. Na empresa estudada, essa ação objetivou motivar os trabalhadores na busca da informação das peças movimentadas, dos pesos das peças movimentadas e assumirem os cuidados de segurança, que são pertinentes à atividade e cuidados que são acordados com a empresa, que são o uso dos meios mecânicos e a solicitação de auxílio durante o transporte de carga acima de 20 quilos. Sugerimos que sejam realizados mais estudos sob estimativa manual de carga para melhor subsidiar estudos futuros. Agradecemos pela oportunidade, deixamos aqui os nossos contatos e as referências utilizadas nessa apresentação.